Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. O tema de hoje é como superar aquilo que parece insuperável. Às vezes referência a problemas físicos, às vezes emocional. Às vezes o emocional a gente tem até aquela sensação de que você não vai sair daquela situação difícil, como uma síndrome do pânico, como uma depressão. Parece que você mergulha nisso, não tem saída. Tem sim, tem resultados fantásticos através da orto-molecular. E o Alberto Santini Filho vem ajudando muita gente em várias áreas, físico e emocional, e até espiritual também. Ele vem colaborando muito através da orto-molecular, que é você atingir o reequilíbrio através de elementos químicos. E isso é ciência pura e é um dos resultados mais extraordinários. Por isso que cada vez mais pessoas são adeptas ao orto-molecular. Antes de passar a palavra ao Alberto Santini Filho, eu vou dar dois recadinhos rápidos. O primeiro é da Sei Tchonoye do Brasil, que está convidando você, amigo telespectador, para um seminário da luz, que vai ser fantástico, vai ser em outubro. Você é a luz emanada de Deus. Está aí o cartaz na sua telinha. Você é a luz emanada de Deus. Os temas abordados são Leis da Mente, Os Segredos da Prosperidade, Harmonia no Lar, Oração de Cura com a Meditação Shinsokan, Sagrada União com Deus. E o preletor que vem de São Paulo é o Marcos Rogério Silvestre Vaspinto. Vai ser no dia 8 de outubro, que é um domingo, das 13h30 às 19h. E o local foi fechado, o Mendes Convention Center, só para esse seminário, para poder comportar bastante pessoas. Mas a gente pede que as pessoas se inscrevam também. Se inscrever, por favor. Você pode ser diretamente na Setinoe, na Rua Leonardo Reutmann 17, Rua Leonardo Reutmann 17, ou o telefone 3232-6687. 3232-6687. E o segundo comunicado é para aquelas pessoas que gostariam de fazer um curso para ser voluntário do CVV. É uma contribuição, se não me engano, são quatro horas por semana de dedicação, se não me engano, é isso. Então vai ter que abrir um curso para novos voluntários do CVV de Santos. Está aí na sua telinha. Basta ter 18 anos e comparecer com um documento de identidade. Só isso. Acontecerá esse curso, você pode escolher o dia aí, de 21 a 25 de agosto. Agora, de 21 a 25 de agosto, às 19h30. E o local é na Estação da Cidadania, que fica na Avenida Ana Costa, 340. Ok? Está dado o recado? Muito bem. Eu vou pedir, por favor, então, para o Rafael, colocar só o rodapé da Setinoe, voltando a Setinoe, para que as pessoas possam anotar que é a Rua Leonardo Reutmann 17 e o telefone 3232-6687. Obrigado, Rafael. Esse é o telefone para quem quiser participar do seminário da Setinoe. Alberto, você já contou várias vezes aqui que você superou um problema muito difícil, a orto-molecular, foi quem fez isso com você e, a partir de então, você largou a advocacia, largou o direito para se dedicar de corpo e alma. E daí você passou a estudar, fez curso no Brasil, na França, na China, na Bélgica. Já guardei tudo de você, né? E você só se especializou ao longo do tempo e, com isso, você vem ajudando muitas pessoas. E, normalmente, muitas vezes, situações como essa, que parece que a pessoa está no fundo do posto e não tem saída, não é mesmo? E, atualmente, é o que está acontecendo muito, né? Eu falo assim que, esse mês de agosto, por exemplo, eu falo que, em São Paulo, por exemplo, os meus atendimentos ficaram parecendo um susto. Era, sabe o que é, chegaram e a recepção lotada. Assim, lógico, julho é mais tranquilo, mas essa volta, porque parece que, assim, é uma, é, onde a pessoa está emendando, assim, a esperança para chegar ao final do ano melhor. Então, eu sempre falo assim, que janeiro, tanto que você vê que nós, normalmente, nós fazemos nossos programas em janeiro aqui, em julho. Porque janeiro é a esperança que vai ser tudo diferente. E, em agosto, tem que emendar a situação que está passando até agora. Só que, esse ano está sendo muito difícil. Eu falo que, nos 25 anos que eu trato na área da saúde, o momento, não sei se é pelo fator Brasil, mas acho que é fator mundo também, mas o Brasil, principalmente, está trazendo informações que as pessoas estão desadaptadas às situações de vida que estão vivendo. E o que é mais recorrente nessa busca agora, em agosto? Na verdade, hoje, o que está muita procura, muito é o sistema nervoso, voltado às emoções de baixo nível, que são as angústias, as tristezas, os desânimos, os medos e as inseguranças. Mas, lógico, que eu falo que a terapia ortomolecular, que eu até chamo muito de oligoterapia. Hoje, você vai na Europa, você vê que a oligoterapia está despontando. E o nosso trabalho é uma ortomolecular voltada com os óleos. Os elementos também chamaram de oligoterapia. Porque, na verdade, o nosso intuito, o que é? Não é que a gente vai mudar a vida da pessoa, mas a gente vai trazer aquele fortalecimento para que ela possa enfrentar essa situação de uma maneira, assim, fortalecida. E outra, mudar a frequência que ela está vivendo. Porque eu falo que isso aqui é que nem uma sintonia. Quando a pessoa está passando por situações de desadaptação a uma qualidade de vida que ela quer mudar e não consegue, isso trava a pessoa e joga ela para baixo. Só que é que nem um botão de rádio. Você pode mudar a frequência através de um botão. E no ser humano, nós temos as mesmas, tem essas funções de poder mudar a frequência da pessoa através da reposição desses óleos e elementos que, na verdade, são micropartículas de nutrientes que eu até encontraria em alimentos. E eu sou obrigado a comer para sobreviver. Mas eu não desgasto a minha vida só pela mal alimentação. Eu desgasto por emoções, sentimentos, preocupações, a vida e o envelhecimento. Então, esses óleos e elementos, o que eles fazem? Eles produzem reações bioquímicas nas enzimas para que o metabolismo queira começar a reagir por si só. Eu emocional também. Então, eu até falo que é como se o ser humano fosse uma planta que está enfraquecida pelo clima que ela está enfrentando. Só que eu falo que todo jardim tem várias flores. E as que estão fortes, elas enfrentam a situação. As que estão fracas, caem na situação. E as que estão no meio, oscilam, ficam balançando na situação. E os seres humanos são as mesmas coisas. Os que estão fortes, pode estar passando por um problema, mas ele enfrenta aquilo. O fraco cai, parece que não quer mais sair de casa. Se enclausura e acha que fugir da própria vida vai resolver seus problemas. Só que o fato de você se esconder no seu quarto não vai fazer com que você consiga fugir de você mesmo. Então, o nosso objetivo é te dar essa força para que você comece a enfrentar. Porque você só ganha uma situação difícil, ou uma batalha, se você enfrentar ela. Se você se enclausura e foge, você não sai, não muda. E às vezes as pessoas, assim, não é que os familiares, muitas vezes, no começo, se assustam e acariciam a pessoa que está passando por uma dificuldade. Mas dali a pouco essa situação vai se prolongando, a própria família começa a ficar sem paciência com isso. Seja forte, não se entregue. Isso é coisa que é da sua cabeça, você tem que enfrentar. Só que a pessoa sozinha, ela não consegue superar. Então, ela precisa de uma arma. E eu falo que a arma, de repente, na área da saúde, primeiro lugar, pode ser qualquer área. Porque eu falo que a melhor área da saúde é aquela que serve para o paciente. Então, seja alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, florais, orto-molecular. E eu falo que a orto, ela vem trazendo um resultado muito grande. Primeiro, porque para quem já vem se usando disso, que muitas das pessoas que nos procuram já estão desesperadas, já vem se tratando, às vezes, há anos. E, às vezes, ela não está conseguindo o seu objetivo. Então, o nosso trabalho faz com que ela reaja melhor também às substâncias que ela já vem se utilizando. E, para aqueles que não estão se utilizando, muitas vezes, faz com que ela nem entre nisso. E, a partir do momento que a pessoa começa a reagir, começa a melhorar, começa a enfrentar. Por exemplo, eu vou começar a juntar a química para que as pessoas entendam. Por exemplo, o lítio, que eu falo que é a base das emoções. Ele altera. De repente, enfraquece o selênio e o iodo. As pessoas começam, às vezes, a engordar ou emagrecer por causa disso. Homens baixam a libido. Mulheres sentem sensações de menopausa, de problemas endócrinos. E, às vezes, a nível hormonal não tem problema nenhum. Mas, quimicamente, existe o enfraquecimento. Você tem tudo solução para isso e pela orto? A orto molecular, ela trata o ser humano como um todo. Tanto a nível de personalidade, emoção e físico. Tanto que, hoje, a nossa avaliação, nós não perguntamos para a pessoa o que te trouxe aqui. Nós trabalhamos em cima de um gráfico que é chamado de mineralograma, que são questões que foram desenvolvidas em cima de pesquisas de testes através de gotas do sangue, que era o que a gente usava antigamente, e também tem exames de fios de cabelo. Só que aí foi desenvolvido, tirando a margem de erro, porque, por exemplo, o sangue é muito bom, mas ele não mostra pensamentos, sentimentos e emoções. E o cabelo é muito bom, mas eu posso ter químicas do meu cabelo que não são minhas. pela própria poluição, pelo xampu, a tintura, o iodo do mar, o cigarro. Então, eles tiraram a margem de erro sobre isso e desenvolveram um gráfico onde cada pergunta é um sintoma. Só que, por trás desse sintoma, eu tenho um elemento que enfraqueceu. E esse elemento que enfraqueceu, a falta dele pode estar gerando outros sintomas que não foram perguntados, mas que aparecem para nós por trás da questão. Hoje chegou um ponto de a gente se bater o olho e já consegui resolver na hora. Antigamente, no começo, as pessoas respondiam isso e voltavam no dia seguinte. E quando nós fazemos perguntas de sintomas, às vezes as pessoas erram. E elas, às vezes, erram conscientemente. Eu até brinco, porque eu falo que o marido fala que é calmo e a mulher dele conscientemente fala que ele é nervoso. Então, nós não trabalhamos em cima de uma resposta. São questões que formam colunas, assim com gráficos, que nós vamos preenchendo e depois vira uma matemática. vai virar vários números. Só que por trás desses números, existem elementos relacionados. E esses números mostram quantas vezes eles estão sendo pedidos na margem de erro. Então, por exemplo, de repente eu tive 15 sintomas somados me pedindo, de repente, um manganês cobalto. Então, eu sei que essa pessoa tem uma tendência, por exemplo, a problema de glândulas endócrinas, estados pré-diabéticos, diabéticos. Então, vamos utilizar. Não foi pedido uma, foi pedido 15 vezes, por exemplo. De repente, ele tem um selênio com iodo, que a pessoa tem problema de tiroides, engordou, emagreceu, libido, TPM, menopausa, displasias, nódulos, miomas, cistos. Só que quando você junta selênio com iodo, você abre mais quatro sintomas, que pode ser tonturas, intestino, pressão e circulação. Alberto, então, às vezes, só o sintoma também não diz muita coisa. Porque se você precisar fazer um estudo pelos elementos, da onde é oriundo aquele problema, né? Sim, porque na verdade... Você fala assim, eu sou hipertenso, e aí, né? Tudo bem, hipertenso, mas primeiro, a hipertensão, você tem que descobrir em que pessoa. Porque eu posso ter dez pessoas hipertensas. Em primeiro lugar, vem a personalidade de cada uma. Uma está hipertenso por causa da ansiedade, por causa da tensão. O outro, porque tem um problema... São vários tipos. É que nem dor de cabeça. Problema vascular mesmo, né? Vascular, é que nem dor de cabeça. Dor de cabeça tem vários motivos. Por exemplo, quando eu comentei de manganês e cobalto, que é glândulas endócrinas, estados pré-diabéticos e diabéticos. Se eu pegar o cobalto sozinho, ele já vai para dores de cabeça ou enxaquecas, acompanhadas de náuseas ou sem náuseas. Então, você vê que você não pode trabalhar... Quando nós montamos a estrutura em cima das questões, nós não pensamos no elemento individual. Que nem eu dou exemplo do fósforo. Ah, fósforo. Lembra do fosfosol? Ah, fósforo é para a memória. Depende. Se estiver junto com cálcio magnésio e mais fósforo, pode ser uma osteoporose. Se tiver um fósforo com selênio magnésio, cálculos renais... Ou seja, a combinação é que faz... É a estrutura. Você tem que trabalhar... Eu falo, quando a gente fala açúcar, nós não vemos bolo. Para ver o bolo, você tem que ver todos os ingredientes. Todos os ingredientes. E nós tratamos... Por isso que eu falo que a avaliação, a partir do momento que nós montamos essa estrutura em cima desse gráfico, essa frase química, ela me conta quem é você. Dentro da sua personalidade. Se é uma pessoa agitada, se é apático, se é pensativo, se é um ativo pensativo, um apático pensativo, para cada emoção... Ela vai mostrar que tipo de emoção que está te incomodando mais. Porque emoções, todo mundo vive. Só que quando ela chega ao ponto de começar a incomodar a vida da pessoa, aí é um ponto de se procurar algo a ser feito. Porque emoção, medo todo mundo tem. Pô, mas esse medo está fugindo da minha vida. De repente, virou um pânico. E o problema é que, muitas vezes, manifesta sintomas físicos e não aparece nos exames. Aí eu faço as comparações, que às vezes eu estou com muita fome e eu adoro nhoque com molho de calabresa. Por exemplo, eu pensei naquele nhoque, estou morrendo de fome, eu salivei minha boca. Só que às vezes a pessoa, se eu salivo minha boca pensando na comida que eu gosto, imagina o meu medo que não vai me gerar sintoma. E assim, o fato da pessoa gostar, não sei se isso faz parte também da sua anamnese, a pessoa gostar mais salgado ou mais de doce. Também revela alguma coisa? Revela, inclusive pela própria medicina tradicional. Aí eu já entro em outros, porque eu não estudei só a terapia ortomolecular. Hoje ela virou o carro-chefe. Mas eu muitas vezes uso os conhecimentos também associados ao... A MTC. Sim, a medicina tradicional chinesa. Mas com certeza. Às vezes a pessoa, o doce, o salgado, por exemplo, eu falo que quando nós desejamos combater o amargor da vida, a compulsão por doces aumenta, pois nós não conseguimos encontrar a doçura no mundo e aquele prazer nos satisfaz por aquele momento rápido, para que a gente possa suportar essa amargura que estamos passando. Por exemplo, se eu ver uma coisa salgada, uma coisa doce, eu sempre vou na salgada. Sempre, sempre, sempre. Eu sou muito mais fissurado pelo salgado. Eu já vou no doce. Você vai no doce? Eu vou no doce. Impressionante. Se me trouxer duas bandejas de salgados e doces, tiver que escolher, eu falo, vou ficar com o doce. Ficar com o doce. Mas é assim... Isso é hipertenso, né? Então você vê, e vou para o salgado. Então, por isso que eu falo, que hoje a hipertensão, por exemplo, hoje, quando nós fazemos as avaliações, grande número de pessoas nos comentam sobre a hipertensão. Mas aí tem que ver por que essa hipertensão é causada. Eu falo que hoje até existem elementos como enxofre e manganês que tem a ver com a família do ân. E eu sempre falo isso aqui na televisão. Eu sempre falo, porque eu falo que isso aqui, por exemplo, ela atinge todas as pessoas que estão nos assistindo. Não tem quem não tenha ân na vida, que pode ser tendão, eu vou falar todos os ân, mas pode ser tendão, tensão, pressão, palpitação, circulação e visão. Mas vamos inventar uma pessoa aqui, que eu falo que a minha tensão, ela embaçou a minha visão, mas ela me deu palpitação, que disparou o meu coração, que alterou a minha pressão. Então, por isso que eu falo que você tem que ir na origem do problema e não só no sintoma em si. Porque o sintoma em si pode ser ocasionado por várias situações. Por isso que eu falo que o legal hoje que eu falo da terapia ortomolecular é chegar ao ponto de nós montarmos a estrutura e contar para a pessoa sem antes dela nos contar. Vai ter aquelas... Assim, vai ter todas aquelas questões que estão para todo mundo, só que a estrutura sua, ela é individual. Porque em primeiro lugar, o ortomolecular é a correção das células. E é que nem impressão digital, e não tem duas pessoas iguais. Eu posso ter elementos muito parecidos com os seus. Se mudar um, muda a estrutura. É que nem bolo de laranja e bolo de limão. Tudo é igual. Farinha, o ovo e fermento. Só que um é laranja, outro é limão. Mudou o bolo, não é assim? Na química é a mesma coisa. E já aconteceu de uma pessoa, você então, trabalhar com ela em alguns elementos, não funcionou, e aí você vê, descobriu o motivo e teve que alterar a rota. Acontece isso. Por isso que eu falo que quando a gente começou, quando eu comecei o ortomolecular há 20 anos atrás, que foi 25 anos atrás, que eu tinha acabado de me tratar por isso e tudo, pra hoje ela mudou muito, porque hoje nós dividimos o tratamento em três fases, tá? Por exemplo, a primeira fase analisa a pessoa num contexto geral. Então eu vou te contar o porquê que eu vou te tratar. A pessoa normalmente fica espantada, porque bate totalmente com aquilo que ela tem. Eu até falo, se não bater, não faça o tratamento. Primeiro de avaliação, eu vou te contar o que me apareceu na estrutura. E tem que bater. Personalidade, emoção e físico tem que bater totalmente. Antigamente isso era assim, era do início ao fim o mesmo tratamento. Só que nas pesquisas, que aqui no Brasil nem se fala tanto, mas você vai na França, primeiro lugar do mundo, Alemanha, Portugal, você vai em vários países, as ionizações que nós fazemos pela DERME, hoje nós não repomos mais por via oral, porque às vezes a pessoa já vinha se tratando com várias técnicas, já tomando às vezes várias substâncias, aí você chegava lá com mais um monte de cápsulas, que é bom também. Eu comecei assim, mas se existe uma opção de absorver pela DERME, então na tua casa vai ter o tipo de uma loção e um gel que é feito para absorção pela segunda camada, todos registrados no Anvisa e no Ministério da Saúde. E no Instituto é feito uma ionização que é uma emissão de ondas galvânicas em cima de um gel com seus óleos elementos. Só que é microcorrente. E aqui no Brasil isso está registrado para ser feito em cabine, por Anvisa e Ministério da Saúde, como uma farmácia. Eu vou lá tomar uma injeção, por exemplo. Só que normalmente não fazem, então as pessoas vão no Instituto. Mas hoje existem vários outros países que as pessoas já fazem isso em grandes redes de farmácias. Alberto, deixa só, a gente está em cima da hora desse bloco, eu vou dar continuidade no próximo. E também vou querer entrar no aspecto do câncer, que, sei lá, me parece que cada vez mais a gente ouve falar pessoas com câncer, né? E de que maneira, então, isso pode ser tratado também dentro da sua área. Tá bom? Deixa eu só dar um comunicado do Manaloa Bem Estarim sobre pilates, que é o que tudo quanto é médico me recomenda, viu? Todos os meus médicos me recomendam fazer pilates. Movimento é a arte da cura. Se você precisa aumentar a sua resistência física e mental, alongar e fortalecer sua musculatura, enrijecer seu abdômen, corrigir sua postura, resgatar seu equilíbrio e coordenação, obter consciência corporal, aliviar tensões, ativar a concentração, combater o estresse, pratique pilates. Agende uma avaliação com a fisioterapeuta Michele Sansevieri no Espaço Manaloa e encante-se com a qualidade do seu trabalho. Novidade para todas as mamães é o Pilates Baby, cuja proposta é ajudar as mães a recuperarem a boa forma física, a autoestima e estimular o vínculo amoroso com o bebê. Mais informações, você pode acessar o site manaloa.com.br ou ligue lá para agendar 32222278 e o endereço do Manaloa é Rua Goiás, 144 em Santos. Voltamos já com Alberto Santini Filho, é rapidinho. Como superar o insuperável é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência e meu convidado é o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta Luiz José Carlos Palermo que atua com análise kármica, radiestesia e radiônica, apometria, antigoécia, reiki, terapia de vida passada, mesmerismo e hipnose e além também de terapias sonoras. O Palermo avisa que ministrará um curso de mesmerismo e hipnose com prática e clínica de 6 a 10 de setembro na Casa da Luz de Santos. Para saber mais sobre esse curso acesse mais de 60 vídeos que são recentes, gravados recentemente e estão no YouTube. É só colocar o nome do José Carlos Palermo. O conteúdo programático também desse curso, Mesmerismo e Hipnose, você pode encontrar no site magodaluz.com.br E para agendar um atendimento individual com o Palermo ou para saber mais informações sobre o curso, pode ligar no 3289-1230, deixar recado com a secretária eletrônica que lhe retorna ou pelo WhatsApp no 991160195. Alberto, dando continuidade então que você falou que passa hoje por três etapas. Então, a primeira fase é onde analisa a pessoa como um todo, que é a avaliação que mostra o motivo que vão lhe tratar e bate totalmente com as suas necessidades. Então, aquilo é o princípio, analisar o todo. Só que no meio do tratamento, atualmente nós entramos com uma nova fase onde existem elementos que têm nomes diferentes e funções iguais. Por exemplo, vamos dar um exemplo para a pessoa enxergar. Imagina que eu tenho uma laranja que tem vitamina C, mas existe uma cerola que tem uma vitamina C. qual é a mais forte? Na vitamina C? A cerola. A cerola. Então, na química, existem elementos que têm nomes diferentes, funções iguais, a gente chama de valências maiores. Então, tem um amigo mais forte que ajuda o mais fraco. Então, por exemplo, eu posso estar usando um elemento, por exemplo, enxofre na primeira fase. Na segunda fase, eu entro com manganês. Ele tem a mesma função, só que a gente potencializa. Potencializa. Dentro do contexto que vinha sendo tratado, a gente começa a direcionar no instituto com elementos mais potentes. Então, vamos supor, vou dar um exemplo que muitas pessoas vêm com tratamentos que a gente chama de grupo de bloqueio, porque a gente consegue descobrir um tempo também quantas sessões aproximadas. O bloqueado, média de seis sessões, um desequilíbrio pode variar de 8 a 20. Aí tem o fora de padrão, que já é um caso bem mais sério. Normalmente, eu faço um tratamento de 11 meses e acompanhados, inclusive, com outras técnicas, porque já são casos muito mais sérios. Então, vamos supor que dá seis sessões. Vamos pegar um número par. Os mesmos elementos que estão sendo usados na sua casa, entre o gel e a loção para absorção via derme, são os mesmos ionizados no instituto. Quando chega na terceira e na quarta sessão, na sua casa você continua passando o seu gel e a sua loção, só que no instituto nós entramos com os elementos mais potentes, direcionando os principais sintomas. É como se o amigo mais forte fosse ajudar o amiguinho mais fraco. No final, na quinta e na sexta, por exemplo, a gente junta tudo. faz como se fosse uma salada de frutas que é chamada de multiminerais. É na hora que o metabolismo, na verdade, nem está precisando mais e nós chegamos para o metabolismo que não quer mais nada e fala assim, tome tudo. Aí o metabolismo reage. Por isso que a nossa visão em óleo, o elemento que é a micropartícula, não é dar a quantidade, é produzir a reação. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que precise de quantidade e não está reagindo. É aquele que toma sulfato ferroso e vive com anemia. Aí você usa um óleo, o elemento, uma micropartícula de ferro, que é um catalisador, que ele faz o metabolismo agir no ferro, ele faz funcionar o metabolismo até para absorver as substâncias que vêm de fora. E isso serve não só para a parte química. Você está fazendo outros tratamentos, por exemplo, você começa a equilibrar a parte química, você começa a reagir melhor à substância. Eu vou fazer uma anestesia geral, quimicamente equilibrado, eu ajudo na absorção dela. Então ele também serve para associação a outras técnicas que muitas vezes são necessárias. até porque não existe no mundo uma técnica totalmente 100% que resolva tudo e às vezes nós temos que dividir para somar com outras técnicas e outras áreas para conseguir o resultado positivo. Vamos entrar agora no aspecto das células com má formação, que vai ser geradoras de câncer. De que maneira a orto-molecular pode estar colaborando? Porque normalmente é uma das maiores preocupações hoje, quando você está enfermo, é essa doença, a gente sabe disso. Então é uma coisa que muitas vezes a pessoa tem como isso insuperável e a gente sabe que hoje é superável na maioria dos casos até. Sim. Eu tive um caso, inclusive agora faz pouco tempo num relato num canal de TV aberta aqui em Santos mesmo passou que mostrou um caso de um senhor que deu um depoimento que ele quando começou o tratamento da orto-molecular ele veio porque ele estava fazendo quimioterapia e não reagia, não estava reagindo à quimioterapia. E ele estava ficando inclusive com o problema de pele, que também é um dos sintomas que pode acontecer com a quimio. A partir do momento... O câncer dele, vocês lembram ou não? Se não me engano era no esôfago. Esôfago. A partir do momento que ele começou a reagir, que ele começou a reagir, ele começou a responder a quimio e a pele começou a melhorar e depois de meses, foram quase um... ele fez muitas sessões de quimio, ele se recuperou do tratamento. Então é lógico, eu falo assim, nesse caso, a pessoa tem que continuar com o tratamento, lógico, com o oncologista de qualquer jeito, mas quimicamente a gente dá esse apoio para que exista essa absorção melhor. Eu falo que o óleo e o elemento, hoje a gente se fala assim, é elemento químico, eu compro na farmácia, mas se fosse só isso, eu também como na comida. Então muitas vezes não adianta só você usar a quantidade, você tem que, como disse, estar reagindo. E o óleo e o elemento, ele é micropartícula. Se você for ver um laudo laboratorial, é departamento de análises clínicas, microbiologia e microscopia de alimentos que você encontra através do nutriente de um alimento. Então aí vem outra pergunta, além dos oligoelementos que você utiliza no paciente, você também então faz uma receita através de alimentos? Sim, nós vamos toda numa orientação também de acordo com o tipo sanguíneo e normalmente usar alguns alimentos que são para todas as pessoas, eu não sou radical, eu não sou a favor de dizer assim, você está extremamente proibido, porque você pegar uma pessoa que está, que adora aquilo, que é viciada no negócio, falar que você está extremamente proibido, eu já gerei mais um problema na vida dela. Então, eu falo assim, o que é nocivo, você tem que evitar, mas evitar não é proibir, é diminua, pelo menos. Eu falo que pior que o pior alimento é o escapamento, e esse a gente não consegue evitar a quantidade que nós recebemos todos os dias. Mas tem, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, eu acho melhor tomar limão do que laranja, se for fazer um suco, porque o limão, embora tenha uma sensação ácida na boca, ele é alcalino, ele ajuda na absorção de nutrientes. A laranja é bom, mas ela te dá vitamina C, mas é um acidificante que atrapalha a absorção às vezes de algumas outras substâncias. É engraçado o limão se tornar alcalino, né? Porque a sensação na boca, inclusive, ele tem muitos gastros que indicam, inclusive, até para pessoas que têm nível de acidez forte. Vamos dar um outro exemplo, por exemplo, a batata. Vai comer em casa, coloca ela um pouco na água, ela solta um amido para aquele meladinho, pô, está melhor. Aquele é o problema, aquele amido lá. Então, tudo eliminou melhor. Cebola e tomate, lógico que eu tenho que ter, cada pessoa é um. Se chegar um senhor com problema de próstata, ele vai ter que usar o tomate, que tem licopeno, vai ajudar no seu tratamento. Mas ele pode, eu não vou falar para ele restringir. Agora, durante o dia, no dia a dia, é legal você comer a quantidade normal, sem grandes exageros. No dia da macaronada, de final de semana, faça que nem eu que sou italiano, pegue uma parada de molhar parte e potear com pão italiano e queijo. Mas não é todos os dias as grandes quantidades. Então, nós sempre damos algumas orientações também na alimentação. E o vinho é bom para tudo? O vinho é muito bom, é lógico que em uma quantidade limitada. Uma dosagem certa. Dosagem certa. Senão, aí faz mal para o fígado. Tudo que é exagero causa o desequilíbrio. Deixa eu entrar no outro aspecto da entrevista, Alberto Santini Filho, porque dificilmente a gente toca nesse assunto, mas além dessa tua especialização na hortomolecular, você é um cara que também se especializou na medicina tradicional chinesa, você trabalha, na verdade, com um pool de terapias, mas o cara o chefe virou a terapia hortomolecular. Mas tem um outro aspecto também, que você é uma pessoa bastante espiritualizada. Sim, me ajuda. Te ajuda, é isso que eu ia te perguntar. Então, o que você também se utiliza nesses casos? Me ajuda, porque é uma coisa que sim, a sensibilidade faz a gente perceber algumas coisas. E eu, na verdade, tudo que me leva a ajudar uma pessoa, eu vou fazer. Independente, eu até brinco, que se você se cura imbecilmente, mas que não precisa morrer cientificamente comprovado. E tem muitas coisas que não aparecem hoje em laboratório ou que hoje, na atualidade, nós não conseguimos chegar a um laboratório que consiga descobrir aquelas questões. Hoje eu falo de coisas que eu não falava 20 anos atrás. Daqui 30 anos eu vou falar, nossa, como eu era atrasado em 2017. Então, eu falo que a sensibilidade das pessoas, elas alteram muito as pessoas. Eu vejo pessoas que chegam com problemas que fazem todos os exames também de laboratório. E além de não ser químico e não aparecer em exame nenhum, por que que ele sente, então? Então, eu falo que pensamento é que nem vento. Vento, você não pega na mão. E tem muitas coisas na energia, na egrégora, pensamentos, sentimentos e emoções, locais às vezes fechados, que pessoas mais sensíveis entram, como no shopping center, no restaurante, às vezes no trânsito, e ela percebe toda aquela situação e às vezes o que acontece? Isso manifesta no físico, porque já era uma insegurança, ela não sabe lidar com aquilo, que gera às vezes um medo e aí começa a manifestar no físico. Então, eu vejo que grande parte de pessoas que chegam às vezes com sintomas terríveis, muitas vezes são por situações que são imperceptíveis, tanto a olho nu quanto em laboratórios. Então, você pode dar algumas dicas a esse ponto, por exemplo, trabalhos de energias, de chakras. Por exemplo, associando técnicas, às vezes na medicina tradicional chinesa, existe uma técnica que eu fiz estudar, eu fiz vários cursos no Brasil, mas acabei indo para uma que se chama medicina chinesa avançada na China, que é como se fosse uma pós-graduação. Lá é outra coisa, ela é o primeiro lugar do mundo e a medicina tradicional chinesa é a medicina deles, que é reconhecida também pela OMS, como outras medicinas existem no mundo. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa está tomando um remédio, assim, não vou citar o nome, mas um remédio para o sistema nervoso que está lá há anos. E ela está começando a melhorar, ela está começando a fazer um tratamento e está começando a melhorar. Como é que tira isso? Não pode tirar de uma vez, às vezes você pode piorar mais do que estava antes. Então, a gente fala que é o desmamar. Então, eu deixo para que quem faça isso seja o profissional que indicou a pessoa tomar aquilo lá. Eu sou bem, assim, respeito todos os outros também. Só que ele, às vezes, está com dificuldade. O que nós fazemos? Pede para a pessoa trazer o remédio lá no instituto. Então, a pessoa traz lá a substância e existem pontos específicos que nós colocamos no corpo preso com microporo. E, às vezes, eu vou num pavilhão auricular com um tipo de um aparelhinho que eu vou cutucando alguns pontos no auricular e eu falo que a orelha nossa é um feto de ponta cabeça. E eu seguro o pulso da pessoa e vejo alteração de pulsação. Onde dá alteração? Eu sei que existe um meridiano de acupuntura relacionado àquela substância. se eu colocasse uma agulha lá eu estaria tratando com acupuntura. Só que o que eu fiz? Eu comparei o meridiano com a química. Então, eu vou pelo elemento químico e estou dando aquela substância para que ele, na verdade, não sinta tanta a falta que está fazendo ao momento de você desmamar. De alguma maneira você também trabalha com chakras? Totalmente. Eu, comigo, é todos os dias. Mas eu dou dicas para as pessoas. Por exemplo, eu vou tentar fazer umas correlações agora de fitoterapia que também indico muito para as pessoas e chakras. Se você for pegar um base, então, um base, por exemplo, pode ser uma trapoiraba, tanchage, babosa, fafe, arnica, picão e beldroega. Na verdade, representa um chakra de base que também representa também uma estrutura física e emocional. Tudo vai ter emoção ligada. Vamos pegar, de repente, um umbilical. Cravo, carquejo, chapéu de couro, verbásco, bouldo, anis e belicão. Nossa, como você decora isso tão rápido? Eu tenho uma facilidade que ainda que eu chego a decorar alguns livros do que eu gosto. Do que eu não gosto, às vezes, eu tenho que fazer aula particular. Para cada chakra é essa combinação? Só que na visão, você já joga não na visão de tintura nem de extrato. Você vai para um floral, por exemplo, que o floral é o psicosomático. Por exemplo, se eu pegar uma insulina na tintura, ela serve para o pâncreas e diabetes. Se eu pegar uma insulina no floral, ela já pega uma ansiedade angustiante. Um produto que eu uso muito, por exemplo, na associação. Eu falo que a terapia é o caro-chefe, a horta molecular. Mas é como eu falo, a horta é da mente para o físico jogando para fora, seja por fora o que você é por dentro. Um floral já é um psicosomático, aquilo que vem de fora para dentro de onde você não enxerga. A jurubeba, por exemplo, eu indico muito. Todo mundo que tem carência de cobre, por exemplo, que são elementos que tem o cobre, cobre de prata, lítio, que está relacionado à angústia, à tristeza, à melancolia, desânimo, medo e insegurança, se a pessoa está vivendo essa situação é porque ela passou por alguma coisa. Ninguém fica assim do nada, você pode ter certeza, ela pode não lembrar. Porque na nossa vida, nós vivemos, às vezes, o que a gente chama de síndrome de desadaptação. Eu passei por situações de desadaptação a uma qualidade de vida que eu quis mudar e não consegui. Só que muitas dessas situações é tudo que a gente passa desde quando nasceu, até ouvir as informações do dia a dia. Aí você vai passando uma informação ou outra, foi relacionamento, foi família, um dia essa pessoa manifestou um sintoma no nada. Aí a pessoa culpa aquela situação. Mas eu falo que você não pode culpar o buraquinho que o carro caiu e quebrou, porque se ele veio por 500 estradas que fez mal, que muitas vezes ele nem lembra mais porque hoje ele está na estrada ensolarada. Então a Jurobeba, por exemplo, na tintura, seria para o fígado, hepatite, diabetes, debilidade orgânica. Então, eu queria entrar no próximo bloco, a gente já está em cima desse bloco, Alberto, porque o Alberto derrama conhecimento, ele, nossa, vai embora, a gente vai dar umas 10 horas seguidas com o Alberto, tanto que ele conhece. Mas três pontos-chave que eu acho que era interessante a gente falar, que é insônia, diabetes, a gente diabética e também fadiga, cansaço, de que maneira também pode ser colaborado. Tá bom? Deixa eu só dar o recadinho da agenda do Fronteiras da Ciência, eu tenho seis coisas para ver se você então se encaixa numa delas, tá bom? Vamos ver? Vou começar com a numeróloga Ivete Rio Pugliese. Conheça suas qualidades, fraquezas, potencialidades, vocações e tendências através da análise do seu nome e data de nascimento. É importante fazer o mapa numerológico de uma criança ou até mesmo do futuro bebê para apontar e evitar possíveis desvios de personalidade. Faça o mapa da sua alma e saiba porque sua vida pode estar estagnada em algumas áreas. A numerologia irá demonstrar quais energias estão em desequilíbrio e também a forma de equilibrá-las através da alteração do nome. E uma ideia também é você dar um mapa numerológico de presente para alguém que você ama. Consultas pelo fone ou WhatsApp 99757-7839. Vamos repetir? 99757-7839. Ivete Rio Publiese. Segundo comunicado vem da RepScience que convida todos os telespectadores do Fronteiras da Ciência para o seminário As Oito Virtudes do Membro RepScience. Vai ser no dia 26 de agosto, sábado, das 10h às 13h. Tomou nota? 26 de agosto, sábado, das 10h às 13h. Venha conhecer a RepScience que é a número 1 do Japão. Vai ser no Templo de Santos que é na rua Júlio Conceição 94. Mais informações pode ser pelo telefone 3219-4600 ou no telefone WhatsApp 99158-4589. Terceiro recadinho é do Instituto Vidas, reintegrando vidas através da regressão. A terapia regressiva já se mostrou extremamente eficaz para a superação de diversos tipos de traumas e transtornos, auxiliando até mesmo na resolução de problemas físicos. Mas além de resolver problemas, a regressão terapêutica traz incontáveis benefícios como o despertar da espiritualidade, o estímulo à criatividade e o desenvolvimento de valores humanos. No Instituto Vidas, além do tratamento clínico-terapêutico, ministramos vários cursos, dentre eles apometria, cromoterapia, prática terapêutica, entre outras. Ligue e agende um horário ou venha pessoalmente fazer uma visita e conhecer o nosso espaço, que fica na Avenida Pedro Lessa, 1443 Sala 12, telefones 3231 2686 ou 99777-7677. Quarto recadinho vem da Escola Recanto dos Saberes que comunica o Workshop de Baralho Cigano Módulo 1 com Lia Cristal. Conheça um pouco da história do Baralho Cigano, entenda como funciona nesta arte divinatória, aprenda a interpretar esse oráculo para ver passado, presente e futuro e participe de um ritual de consagração das cartas ciganas. Inclui no Workshop o Baralho Cigano e a apostila. Vai ser no dia 25 de agosto, sexta-feira, das 17h às 22h, com vagas limitadas. E vai ter também o curso de Rituais com Ervas com Adriano Camargo. Vem aprender e entender um pouco mais o mundo energético das ervas para fazer banhos, elixires preparados, garrafadas, defumações e batifolhas. Curso teórico e prático com distribuição de ervas em sala de aula. Vai ser no dia 3 de setembro, domingo, das 10h às 18h. E a Escola Recanto dos Saberes fica na vida Dr. Moura Ribeiro 78 Marapé. Informações e inscrições através dos telefones 3025-2454 ou no WhatsApp 98840-4888. Quinto recadinho vem da terapeuta Olísca Iliane de Queiroz com atendimento de mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radicesí radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada e informações sobre o curso também, sobre o curso não, nesse caso é só atendimento que ela está fazendo, ela costuma dar curso de reiki muitas vezes, mas o atendimento é no 991729798 991729798 deixa seu nome e telefone que a Eliane ligará de volta e o endereço é a rua Delfino Stolkler de Lima 81A Marapé em Santos. E o último recadinho vem da terapeuta Katia Yana Guivara sobre o workshop Mentores Espirituais vai ser em São Paulo. Como desenvolver a comunicação com as equipes espirituais que nos auxiliam em nossa evolução. Neste encontro especial vamos saber quem são os guias e mentores espirituais e como eles atuam na nossa proteção e orientação. Vamos entender como a nossa equipe espiritual é formada de acordo com os nossos propósitos de vida e como eles trabalham nos planos espirituais para nos ajudar a atrair as pessoas e oportunidades certas para o nosso caminho. Esse workshop vai ser no dia 3 de setembro das 14h30 às 18h no auditório do Espaço Maestro que é ao lado do Shopping Paulista em São Paulo. Mais informações o 3261-1352 ligando das 10h às 19h ou no WhatsApp 98833-0341 E se você perdeu qualquer informação da agenda do Fronteiras da Ciência não tem importância acesse o nosso site fronteirasdaciência.com.br Entrando lá clique no campo Agenda da Semana Clicando em Agenda da Semana você terá todas as informações que eu acabei de dizer tá bom? Voltamos já com Alberto Santini Filho é bem rapidinho. Hoje o nosso tema é a fantástica orto-molecular através dos seus oligo-elementos que vem fazendo tem trazendo resultados assim fabulosos para as pessoas em recuperação no campo físico mental espiritual enfim em todas as áreas possíveis e o nosso grande conhecedor aqui desse assunto já na Baixada Santista há muito tempo é o Alberto Santini Filho esse bloco é oferecimento da Loja Amélie que recomenda para você a tocha de limpeza e a vela de maçala que são maravilhosas para a limpeza do ambiente seja no lar no trabalho ou onde você achar que há necessidade ambas transmitem uma energia muito forte e a Loja Amélie continua com o melhor preço do mercado para tudo que você desejar vela de sete dias vela por quilo imagens em geral produtos ciganos livros esotéricos livros religiosos enfim uma gama de itens muito grande pelo melhor preço é só procurar o André que ele vai te orientar tá bom? o endereço é Rua Pereira Barreto número 12 no Gonzaga a Rua Pereira Barreto é uma rua que é do lado do Shopping Miramar vamos continuar o nosso bate-papo antes de você falar sobre insônia diabetes e cansaço fadiga você está complementando vamos complementar o seu assunto ah tá eu estava comentando das associações que eu faço com a terapia orto-molecular que eu falei da fitoterapia florais dos chakras por exemplo eu falei que eu estava comentando a Jurubeba que se fosse uma tintura se eu comer ela ela é amarga por fígado hepatite diabetes é um tônico é para debilidade orgânica até falou que no nordeste o pessoal faz garrafada de Jurubeba já no floral já é diferente é uma eliminação de sentimentos ligados ao passado é perda saudades pessoas lugares quem perde um ente querido preciso me desligar do passado para poder viver momentos presentes isso quer dizer o seguinte não é que você vai deixar de esquecer não vai esquecer de nada mas vai sofrer menos daqui para frente então nós procuramos associar isso você passa Jurubeba é isso? não, não essas são associações para utilizar junto com a terapia orto-molecular voltado ao lado que é o mais sutil que é aquilo que não se enxerga que eu estava até comentando você comentou dos chakras eu falo que a emoção muitas vezes se eu me chamasse emoção e fosse um lutador de vale tudo eu iria bater em alguns lugares seria emoção estômago, baço, pâncreas rim, fígado, bexiga gastrite nervosa vomiteio de nervoso estou dando um exemplo agarro o coração disparo o coração então a emoção ela pega aqui nessa região agarro o seu pescoço às vezes a pessoa quer gritar não consegue quer falar não consegue se expor sente sensações como se tivesse alguma bola na garganta e não existe bola nenhuma então nós temos que analisar também esse lado o não só movimento da horta molecular que é da mente para o físico jogando para fora mas também daquele que é de fora para dentro que é o lado que é como se fosse a terra e a atmosfera e isso é o ser humano enquanto está vivo perfeito legal bacana bacana analogia eu acho bastante interessante para a gente até entender melhor e a insônia? insônia eu falo que eu falo que existe muitas eu falo que grande parte das pessoas hoje elas tem problemas de sono e o problema é que o sono é o seguinte se parar para fazer a conta a média que nós dormimos por uma vida assim é de oito horas por dia aí pessoas de mais idade vão dormir menos mas em compensação quando ele era bebê ele dormia mais então a média ficou oito anos oito horas oito horas mas oito horas no meio de vinte e quatro horas que é um dia é um terço do dia ou seja você dormiu vinte anos em sessenta anos se você for parar para pensar e se esse um terço não está bom os dois terços não vão ficar legais então o sono é impressionante ele pode mexer com vários fatores e setores sintomáticos e existe mais sem doenças comprovadas eu tenho até uma revista que chama Sono Saúde e Companhia que se a gente ler aquilo é inacreditável inclusive mas como você trata isso? como que você trata? existem elementos químicos relacionados ao insônia por exemplo se eu juntar o manganês cobalto magnésio e fósforo ele já é bom para a insônia aquele elemento enxofre lembra que eu falei que a família doão? um dos sintomas é o sono tanto que as perguntas que nós fazemos nesse caso é se você dorme bem dormiria mais horas se pudesse se tem pesadelos desperta durante a noite sonolência durante o dia se acorda cansado se tem fadiga permanente então quer dizer são várias questões que vão mostrar naquela somatória quantas vezes está sendo pedido aquele elemento e eu falo que isso entra para muitas para grande parte das pessoas então vai ter por aquelas questões eu fiz uma somatória de 11 perguntas eu tive 8 respostas positivas eu vou te dar o elemento com relação ao sono também que é pela parte química ou seja quer dizer que com o ligo de elementos você pode também provocar a pessoa ela dorme melhor na verdade é a química nós somos compostos de elementos químicos e não é só e eu falo que a gente não é só pelo que nós nos alimentamos pela má alimentação que nós perdemos isso nós perdemos por vários fatores da vida que eu comentei que são sentimentos emoções preocupações a vida o envelhecimento é o sono as vezes a pessoa fala assim mas eu estou dormindo mal faz anos por causa da minha filhinha tudo bem você ama a sua filhinha mas ela está atrapalhando o seu sono e isso no seu metabolismo está sofrendo as consequências então é a história que já que a gente não vai mudar a situação que te fortaleça para você enfrentar ela diabetes então eu estava até comentando do sono uma das pesquisas que tem do sono saúde e companhia por exemplo eles pegaram grupos de pessoas e analisaram no laboratório durante a noite as pessoas dormiram lá e eles foram simularam ruídos que se ouvem durante a noite um cachorro latindo à distância um carro passando à distância tudo que aquilo quebra um pouco a intensidade do sono e eles viram por exemplo que um adulto dorme em sono profundo uma média de 20 minutos por noite ele pode achar que dormiu profundamente mas foi mesmo num estado maior de 20 minutos e eles fizeram a pesquisa por exemplo com relação a diabetes e as pessoas que passam pela insônia por exemplo elas tem que tomar mais tendência à insulina por exemplo e o elemento lembra que eu comentei do manganês cobalto que ele entra para glândulas endócrinas estados pré-diabéticos e diabéticos só que aí eu não uso somente esses elementos na primeira fase é só ele na segunda eu entro com toda uma estrutura voltada a diabetes em alguns casos indicamos fitoterapia também legal bacana mais um assunto fadiga cansaço provavelmente vindo de estresse mas às vezes do nada você fala mas eu dormi tão bem eu dormi a noite inteira mas já levantei cansado zinco, níquel e cobalto por exemplo devagar zinco, níquel e cobalto esse é o eu estou dando um exemplo bem simples aqui lógico que tem que ser feita uma avaliação na pessoa mas são elementos relacionados a quebra de energia por exemplo quebra de energia que eu falo que é aquela coisa que você é que nem uma lâmpada que está acesa e daqui a pouco você está apagado o resultado é rápido através do elemento é isso que é o legal porque a terapia orto-molecular embora seja de uma forma simples a absorção pela derme hoje as pessoas não estão com muito tempo de querer esperar muitos anos para ficarem boas e eu falo que o tratamento por exemplo eu vou te dizer é que eu sou suspeito mas eu saí eu era advogado de uma multinacional como todo mundo já sabe aqui eu fui consultor da Ernst Young peguei fusões de multinacionais com 21 anos já era formado o que eu estou fazendo aqui eu estou aqui porque eu vivi pânico durante 8 anos onde estava dependente de substâncias em 4 meses eu estava fora delas então eu sempre falo que o prazo ele eu já vi tudo na minha vida vamos ser bem honestos eu já vi gente que melhorou muito eu já vi gente que no meio do tratamento estava bom outro no fim o que ganhou hora S já vi o que não gostou também porque às vezes a pessoa também não é só química por isso que o nosso trabalho também é associar a outras técnicas para que elas possam ter melhores resultados mas eu falo que é muito rápido eu falo que a maioria das pessoas costuma ser rápida não é muito eu falo que as pessoas a maioria acham que são desequilibradas só que para mim a maioria delas no termo que a gente usa é equilíbrio bloqueio e desequilíbrio a maioria é bloqueada eu prefiro um bloqueado achando que está morrendo às vezes ele nem desmaia desmaia Alberto a gente vai dar o seu contato porque eu imagino que muitas pessoas muitas pessoas te ouvindo até pela facilidade de comunicação que você tem pelo seu conhecimento que é notório não tem como dizer o contrário e pelo seu sucesso de tantos anos já dentro da orto molecular muita gente vai querer consultar contigo obviamente você está duas vezes por semana em Santos então aí agora assim a procura está grande então o que eu faço tem dias que eu atendo no final do dia eu vou para São Paulo atendo lá o dia inteiro aí chega atender aí eu chego às vezes no final do dia não é sempre que acontece isso porque para mim é uma loucura bom, aí tem que agendar com a secretária mas assim quarta e quinta é os dias que eu atendo o dia inteiro aqui então eu vou pedir para o telespectador pegar uma canetinha para anotar seu telefone o endereço então já já a gente vai dar então já vai pegando uma canetinha o endereço porque depois eu vou correr atrás de mim caramba, eu não anotei então já vai pegando então uma pergunta que eu acho que seria bastante relevante com a sua experiência Alberto o que você acha que a ortomunicular traz resultados muito mais rápido porque eu imagino que para determinadas coisas ela é mais contundente ela é mais enfática o resultado é quase que imediato e outras, entanto leva mais tempo o que você acha que é aquilo que tchum, quer? assim, como eu direciono muito até pela minha experiência de vida pelo que eu vivi o emocional eu vejo o resultado assim, incrível o índice de satisfação é uma porcentagem muito grande eu diria honestamente que de 10 pessoas 7 me indicam pacientes no final vamos ser francos nisso mas assim é um tratamento que eu vejo nessa parte por o fato de eu direcionar muito este grupo mas isso é meio relativo porque eu já vejo outros casos também pessoas nossa outro dia eu peguei uma gastrite erosiva com esofagite que na verdade a pessoa em um mês ela estava com a parede lisa então quer dizer é muito relativo isso bom, para depressão a gente sabe que é um trabalho fantástico emoções de baixo nível que eu falo que pode ser depressão pode ser uma tristeza uma angústia uma insegurança mas é sempre você pode vir aqui seja para querer emagrecer em primeiro lugar ela vai te emagrecer emagrecer é o seguinte se você for só químico vai emagrecer muito rápido se não for vai ter que associar de repente exercício mudar hábitos alimentares mas em equilíbrio isso vai ser muito mais fácil conseguir o resultado nessa associação que as pessoas muitas vezes eu vejo que elas elas querem comprar saúde eu quero emagrecer só que não muda nada é sedentária não muda hábitos alimentares ela emagrece ela quer o milagre do terapeuta não, de repente existe substâncias que emagrecem só que se a pessoa não estiver equilibrada o que acontece? volta pior do que estava antes então o nosso objetivo não é você conquistar a sua saúde é te dar dicas te dar orientações não só de óleo dos elementos mas é te dar dicas para a sua vida hoje eu vejo que as pessoas não tem mais esperança eu vejo que isso é impressionante pela dificuldade que passa ela acaba não tendo mais fé em nada então eu falo que entre eu e Deus fique com ele que ele é mil vezes melhor que eu e às vezes você encontra respostas às vezes consegue milagres nos seus tratamentos que às vezes não tem medicina que trate e você pode conseguir então você tem que se fortalecer acima disso perfeito Alberto vamos fazer o seguinte você tem a clínica em São Paulo mas para quem é de toda a Baixada Santista que está nos vendo através da Santa Cecília TV o atendimento dele aqui é no Smart Center que é na rua José Cabaleiro número 15 no Gonzaga rua José Cabaleiro no Smart Center e o telefone para contato vamos pedir para colocar isso é endereço muito bem Rafael agora vamos jogar o telefone que tem que agendar com a secretária porque a procura pelo Alberto a gente sabe que é grande muita gente procura o Alberto é o 3285-6993 então se você tem depressão que hoje é um problema sério síndrome do pânico estresse fadiga quer emagrecer diabetes enfim quase tudo quanto é tipo de problema a orto-molecular tem colaborado muito 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 né as tendinites as ites também ites em geral ites em geral e tem um comentário que eu sei que muitas pessoas cada vez que faço seu programa elas lindam e perguntam tem convênio não tem orto-molecular principalmente é de terapeuta conselho regional de terapias na verdade ela não é conveniada no Brasil mas nós estamos no Brasil então nós procuramos facilitar esse tratamento nós parcelamos algumas vezes para que a pessoa consiga fazer o tratamento porque eu falo que hoje tem que ser assim antigamente a visão que ficou que a orto no começo isso há 20 anos atrás era um absurdo era classe A hoje não hoje tem que ser feita para todo mundo assim eu falo que nós eu vim para essa para essa técnica na verdade eu falo que eu larguei o direito para estar a favor de todos e eu procuro fazer de uma forma que a pessoa consiga através do seu trabalho também conseguir fazer o seu tratamento sem que ela fique com mais problema do que ela já tenha você tem que vir para se tratar e ficar bem não comprar um problema assim é garantir uma solução de saúde e ir para qualquer idade? a partir dos 2 anos e meio até a idade limitada bebê não? bebezinho não porque às vezes nem a mãe conhece ele direito então a partir dos 2 anos e meio porque depende muito da anamnese é porque nessa parte também de um bebê por exemplo de uma criancinha eu já faço diferente às vezes a pessoa aí é bom que vem a mãe a avó junto tem problema respiratório então nós aí existem estruturas para vias respiratórias estou dando um exemplo nós estamos jogando também o seu site ah tá legal que é o santiniortomolecular.com.br esse é o seu site qualquer informação tem no seu site tem tanto o endereço de Santos quanto o de São Paulo tem endereço no site tem de Santos de São Paulo e tem uma galeria de vídeos sobre o tratamento que é muito legal que tem algumas entrevistas tem depoimentos tem algumas pacientes tem inclusive a mulher de um dos maiores dominantes da marinha brasileira que está falando lá sobre depressão que foi o último depoimento do tratamento que teve numa rede também aberta legal legal então mais uma vez o telefone continua na telinha o Rafael está segurando é o 3285 6923 vai falar com a secretária do Alberto Santini né e a ortomolecular a gente sabe dos resultados que são extraordinários e é por isso que você é tão fã disso você fala com uma vontade com uma animação que impressiona a gente eu fiquei viciado no jogo só aquele menino que pega lá e fica no computador eu estou igual eu tenho que descobrir quem está na minha frente tem pessoas que a gente conversa a pessoa fala em estado natural assim você não você transmite uma animação muito grande pela paixão que você tem pela ortomolecular na verdade a ortomolecular sabe como é que eu comecei com isso eu era advogado de uma empresa multinacional e eu fui fazer esses cursos por extensões universitárias de nível superior que eu sou um dos melhores cursos que tinha no Brasil depois eu fui para fora mas eu fiz não era para trabalhar era para ter curso você nunca quis dar curso? não já fui convidado eu dei muito curso de acupuntura em São Paulo tanto da auricular quanto sistêmica da ortomolecular não a orto não porque a orto não é só eu tem que ter uma tem que ter muitas pessoas tem bioquímica e assim eu comecei a orto molecular na verdade eu não pensava em virar um profissional para isso só que eu comecei a tratar num espaço em São Paulo que era para caridade e aí eu não cobrava nada assim só que na década logo no comecinho de 80 aí começou a parar aqueles opalas diplomatas os monza que eram os carros tops da época que tinha aí eu comecei por alguns valores e alguns tratamentos e começou a ter indicações e isso era das 7 às 10 da noite durante o dia eu advogava só que quando a coisa tem que acontecer ela acontece começou ter muita procura e aí eu larguei o direito e fiquei a favor da saúde legal Alberto eu quero te agradecer muito mais uma vez pela sua simpatia pelo seu conhecimento a maneira que você transmite pelo amor que você tem a orto molecular isso é contingente eu tenho certeza que tanto eu telespectador em casa também está muito satisfeito com a entrevista com você então qualquer problema que você tenha está aí mais um convite a orto molecular agradeço muito pela sua presença já é um parceiro do Fronteiras há muito tempo com o seu conhecimento e eu sou muito grato a isso viu Alberto eu agradeço mesmo e só para falar do tema da semana que vem que é sobre previsão ou probabilidade de você saber o que vai acontecer seu futuro será que é possível a gente ter previsões eu experimentei com a mesa radiônica previsões que funcionou fiquei impressionado por isso que eu vou trazê-la aqui que é a Eliane de Queiroz que vai falar sobre isso tá bom então esse é o tema da semana que vem Alberto muito obrigado foi um prazer e agradeço sempre pela sua presença constante aqui com a gente até janeiro até janeiro até janeiro que é o começo do ano onde as pessoas querem se renovar entrar novo no ano novo perfeito e a você de casa muito obrigado pela audiência fiquem com Deus paz, saúde e prosperidade até janeiro até janeiro Legenda por Sônia Ruberti